E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, olha isso aqui ó, vamos invadir o terceiro andar do bunker galera, vamos com tudo, entendeu? Não vai ter economia de arma aqui, que a gente quer zerar aqui pra poder pegar o cupom vermelho, porque cupom vermelho né galera, a gente consegue o que? Abrir os baús lá hein galera, abrir os baús top lá, então vamos lá, vamos com tudo galera, antes da gente começar aqui a invasão aqui, vamos ver o que tem aqui nas paradas aqui, tem as paradas pra subir aqui hein galera, quando subir ó, olha isso aí ó, as paradas tudo aqui pra subir aqui, vamos ver aqui ó, aqui não tem nada, tem que subir com essas paradas, não pode largar aqui não hein, o bunker reseta aí já viu né galera, já viu que é carne, de pescoço, vamos lá, vamos descer com tudo aqui pro nível 3 aqui galera, vamos lá, a parada aqui é tensa né cara, mas vamos que vamos galera, bota o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, valeu dar aquela moral ali que Tubarão precisa hein galera, Tubarão precisa, marca o sininho e vamos que vamos galera, vamos lá, olha isso, já chegamos bonito aqui na fita aqui, aqui tem o que aqui pra gente aqui galera, é galera, e aqui, aqui tem aqueles zumbizinhos, opa, cadê, não abre aqui? ativação do terminal necessária, vamos ver aqui, ah, saquei, saquei qual é a parada aqui, é, e aqui já tem, tem zumbizinho aqui, show, vamos vim pra cá, beleza, beleza, e tem um gordão aqui hein galera, tem um gordão aqui, pega logo eles todos aí, show de bola, bota na automática aí galera, vamos lá, vamos lá, porra que esses zumbizinhos estão batendo pra caraca na gente galera, porra que esses zumbizinhos estão batendo tanto assim na gente, não é assim que funciona, galera, galera, vou pegar os recursos depois hein, vou pegar os recursos depois, primeiro eu vou detonar geral aqui, e depois a gente vai pegando os recursos, valeu galera, deixa eu ver qual é esse zumbizinho que tem aqui galera, esse aqui é o zumbizinho grandão ali, zumbizinho grande, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos botar logo o nosso, botar logo a nossa paradinha aqui, vamos pelo cantinho galera, vamos pelo cantinho aqui ó, que a gente já pega um ali ó, vamos pegar o gordão aqui galera, vamos pegar o gordão aqui ó, que a gente já arranca logo a lasca dele, show, mete o pé pra cá, beleza, é moleque, aí sim galera, aí sim, tô achando que eles estão tirando muita vida nossa cara, isso que eu tô achando, tá impressionante isso, mas tá maneiro, vamos lá, eles, boa, o cara capotou a cabeça do moleque, aí sim galera, aí sim, vamos lá, vamos comer uma cenoura aqui galera, vamos ficar full, vamos ficar full, que aqui a gente é carne de pescoço né, a gente não pode dar mole aqui, vamos pegar nosso arco aqui galera, vamos pegar nosso arco aqui ou não hein galera, vamos ver aqui, aqui tem um de 300, vamos chamar aqui pra ver qual é, aqui tem um, beleza, tem um ali ó, vamos ver aí qual vai ser, vai vir pra cá, e veio, ah esse daqui é mole galera, esse daqui é mole, beleza, show, já era, rapaz, pô tá estranho, eu tô tirando muita vida minha galera, é impressão minha, deixa na automática aqui galera, deixa na automática aqui, vamos lá, que a gente, aqui a carne de pescoço já era, depois a gente vem coletando as paradas todas aqui hein galera, depois a gente vem coletando tudo que tem direito aqui, vamos ver aqui, aqui eu já tenho que meter a nossa 12 né galera, vamos meter a nossa 12 aqui, já vamos comer aqui, ficar 100% full aqui, que aqui, aqui é o frenético galera, aqui é o frenético, beleza, show, dá pra matar ele no arco galera, só que perde muito tempo, entendeu, aí já viu né, moleque, show de bola, beleza, vamos pegar essa torreta aqui, acho que essa torreta, vou pegar logo essa torreta logo galera, vamos pegar essa torreta aqui no arco aqui de boa aqui, beleza, show, vamos lá, tem que ficar atento né galera, pra não dar mole aí, é galera, se der mole aqui já viu né, o boneco anda direto lá e já era, dá ruim pra gente aí, beleza, 197, vamos lá, vamos com tudo que, aqui nós é carne de pescoço galera, show, 172, vamos lá galera, brota o like aí, deixa no comentário aí, o que vocês estão achando da série aí, invasão ou invasor né galera, ou invasor e vamos que vamos, vamos lá, 133 na disciplina aí, dá pressãozinha aqui, rapaz, não tira mais do que isso de vida não, 109, agora tiramos 8, é 8, mais ou menos isso, 10, 8 que a gente tira aí, show, tem muito ainda, tem muita vida nosso arco aqui, e vamos lá, vamos com tudo, esse bunker aqui é complicado né galera, dá um nervoso cara, invadiu o bunker cara, não sei se acontece com vocês também, porra, a gente fica um pouco tenso cara, vamos lá, mais uma aí, a gente detona ela, show de bola, já detonamos ela, vamos trocar aqui nossa parada aqui, vamos botar nosso facão galera, vou botar esse facão aqui cara, na moral, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse aqui, aqui, que aqui parece que é só aqueles dois, os dois verdinhos aqui, por enquanto né galera, parece que é os dois verdinhos aqui, beleza, sapeca ele, show, já era, esse aqui caiu, agora vamos nesse aqui, beleza, show, show de bola galera, show de bola, agora tem que pegar nossa 12 aqui né galera, porque isso é 12 né, vai destruir logo esse grandão que tá aqui ó, vamos lá galera, vamos lá, opa, dando tiro em vão, cadê, agora sim, a turba, e não hein, tá dando um lagzinho aqui hein, toda vez que eu vou matar o, o frenético aqui dá, 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 dá essas travadas, eu não sei porquê, eu queria entender porquê que dá essas travadas, mas, tá maneiro, vamos lá, vamos ver se a gente, aqui é o gás cara, aqui é o gás, veio um, vamos lá, tem que vir, veio os dois aqui, show, beleza, facão aqui, a gente usa o facão aqui, bota no automático aqui, vai no automático, porra, mata eles, porra, tá dando mole aí, show, show de bola, foi na mão aí, vamos lá, vamos lá, 34, vamos botar facão aqui galera, quase, eu tava vermelho ali, pensei que ia morrer cara, pensei que ia morrer, mas tá maneiro, vamos lá, vamos esperar aqui, vamos ver nossa armadura, tá bem ainda, tamo bem na fita, quando o gás passar, agora a gente pega e mete o pé galera, pega e mete o pé, beleza, show, agora sim garoto, vamos lá, vamos avançando aqui, tamo indo bem, tamo indo bem, agora, tem que pegar o, vamos botar aqui o rachacuca né galera, vamos botar o rachacuca aqui, vamos abaixadinha aqui ó, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui galera, depois pega o, o grandão ali, beleza, grandão nem viu galera, grandão nem viu, show de bola, vamos pegar ele aqui por trás aqui também ó, beleza, show, já arranca o cucurucu dele, mais duas a gente detona ele, boa, vamos ver, não aconteceu nada, agora galera, vamos lá na nossa, nosso arco aqui ó, e, ué, ah tá, pensei que não ia pegar ele ali, porque antes pegava porra, pensei que tinha mudado alguma coisa, sei lá cara, esse jogo tá meio, tá meio zoado né galera, cheio de bug aí, show, Quinzão aí, beleza, destruímos aí, ó galera, não pegava o frenético aqui, ó, ó, não tá pegando o frenético, o arco aqui não pega o frenético, se eu não me engano, vamos ter que botar essa parada aqui, vamos lá, vamos lá, ah, show, 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 vamos usar ela aqui, beleza, beleza, é galera, o problema daqui, é que quando a gente precisar de matar aquele zumbi todo lá, a gente não vai ter ela galera, a gente não vai ter ela, vamos ver se a 12 vai, a 12 não vai, é galera, dei mole aqui, eu acho que eu tenho um, tem um arma lá em cima, eu vou ter que pegar, vamos ver a pistola, vamos ver se a pistola, vamos ver se a pistola pega ele lá, peraí, 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 pô, tubarão dando mole aqui, vamos ver, pistola não chega não galera, tem que ser essa daqui mesmo, só que é o seguinte, Beleza, ele caiu, quando for matar aquele zumbi todinho lá galera, não sei se essa pistola aqui vai dar, essa pistola não, essa, essa nossa arma aqui cara, não sei mesmo, vamos botar aqui o rachacuca aqui, que a gente não sabe o que vai vir pela frente aqui, pegou, eu não vou pegar nada galera, vou pegar na volta, na volta pra não perder tempo galera, ih rapaz, aqui tem, tem um montão aqui hein galera, tem um montão aqui ó, trouxe somente dois, bota aqui no automático aqui, e quando estiver chegando no 30, tá lá, a gente pega e, e come a parada, beleza, show, completa 100%, o melhor medicamento que tem esse daí galera, não tem jeito, mais um aqui, ih rapaz, tá com muita vida mesmo, muito lento aqui, a massa de serra é melhor hein galera, massa de serra é melhor, beleza, vamos comer uma paradinha aqui ó, show, ficamos full, e aqui galera, aqui tem uns grandão aqui, vamos ver aqui, vamos agachadinho aqui pra ver qual vai ser, vamos ver aqui, aqui é os verdinhos galera, aqui é os verdinhos, esses verdinhos aqui a gente pega com, com o nosso facão mesmo né, com o nosso facão mesmo, abaixadinho aqui na disciplina, e aí vamos ver a gente, vai ver a gente, com certeza vai ver a gente, não tem jeito, não tem como não ver galera, não tem como não ver, vamos lá, beleza, show de bola, só pega aquele aí todinho ali, é moleque, aí sim, aí sim, vamos lá, beleza, beleza, aqui tem um gordão, ué, tá, tá, o frenético tá ali dentro galera, o frenético tá ali dentro, vamos ver o que que tem aqui ó, aqui tem, aqui tem, aqui tem um frenético também galera, aqui tem um frenético, rapaz, aqui tá sinistro mano, aqui tá sinistro, vamos abrir aqui ó, vamos ver, show, show de bola, muito fácil matar esse frenético né galera, caiu aqui, vamos ver aqui, aqui não tem mais nada hein galera, aqui não tem mais nada, vamos trocar aqui pro, pro rachacuca aqui cara, vamos trocar por esse rachacuca aqui, vamos pegar aquele, aquele candango lá, beleza, show de bola, vamos tentar ir abaixadinho aqui galera, tentar ir abaixadinho aqui, não dá ó, já viu a gente, não tem jeito, já viu a gente aqui, vamos lá, vamos arrancar o cucurucu dele aí, show, galera, top hein, isso aí, isso aí, agora o que a gente vai fazer aqui galera, vamos comer aqui, pô, tô meio nervoso aqui hein galera, tô meio nervoso, e agora aqui é complicado cara, que é muito complicado aqui ó, que o frenético cara, ele fica aqui na portinha aqui ó, beleza, vamos trazer ele pra cá hein, isso aí ó, show, e moleque, muito fácil hein galera, eu acho que eu vou ter que buscar arma hein galera, eu acho que eu vou ter que buscar, vou ter que buscar arma lá em cima, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui, encostar aqui, aqui a gente já pega e já abre aqui hein galera, vou trocar aqui pro facão aqui, vamos trocar pro facão aqui, show, aqui é o que ó, aqui a gente tem um sapatinho aqui, que nós já zeramos aqui galera, já zeramos, não tem pra onde passar aqui não, então é só seguir por aqui mesmo, galera, já invadiu essa parada aqui ó, várias vezes, mas a gente continua tenso ainda nessa parada aqui, não tem jeito, beleza, show, sapeca todo mundo aí, sapeca todo mundo aí, boa, ih moleque, caraca, parte no meio galera, ó, aqui tem um frenético aqui, o que a gente vai fazer aqui, vamos pegar o, nossa paradinha aqui, beleza, ó, ele veio sozinho, não veio o frenético, show de bola, vamos pegar ele aqui ó, de boa aqui, e só administrar né galera, só administrar aqui, que a gente é carne de pescoço né galera, beleza, show, mais uma ele vai cair, boa, foi pra longe aqui, que a gente pega aqui, vamos com uma, uma cenoura aqui rapaz, tão bonito aí na fita agora, galera, galera, essa 12 aqui vai pro Beleléu, vou ter que pegar o frenético aqui ó, vamos lá, aí tá vendo, o bagulho tá bugado cara, só mais um aqui ó, show, porra, pensei que ia dar pra dar mais um e segurar a arma, mas não deu galera, não deu, então vamos lá, vamos lá, esse aqui é quem, aqui é o frenético também galera, outro frenético aqui, vamos botar nossa, nossa pistola e vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos botar nossa pistola aqui, ó, não pode dar mole aqui que trava hein galera, não pode dar mole aqui que trava, ó, o jogo dando lagzinho aí ó, vamos ficar aqui ó, show, caiu facilmente aqui pro tuba, galera, galera, ah, aqui tem uma porta aqui, tem uma porta aqui rapaz, tem uma porta aqui, deixa eu ver aqui, tem outra porta aqui, tem um frenético de 500 aqui galera, uh moleque, beleza, tapeca ele, mete o pé daqui, hehehe, vamos lá, vamos lá, tá travando meu jogo hein galera, tá travando meu jogo é sempre quando tá no frenético, impressionante, caiu aqui, caiu aqui, beleza, estamos com bastante munição aqui, galera, eu não sei se eu vou conseguir destruir aquele zumbi ali hein galera, é muito zumbi que vem, muito zumbi mesmo, vamos ver, ah moleque, vamos ver aqui ó, vamos passar devagarinho aqui ó, aqui tem dois, tem dois grandão aqui ó, já vamos pegar essa parada aqui, beleza, estamos 100% aqui ó, vamos ver aqui ó, toque, qual é o outro? outro é o verdinho galera, outro é o verdinho, beleza, show, bota na automática aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos só administrando aqui pra gente não morrer aqui hein galera, vou comer logo essa porra 100% aqui galera, porque já viu né, hehehe, não pode vacilar, apesar que esse de gordão aí bate devagar né, vamos lá, show 100%, mais duas aqui a gente detona ele, boa, aqui rapaz, é até muita coisa que tem pra cá galera, muita coisa mesmo, olha isso, tem essa parada aqui, ih moleque, tem muita coisa pra gente, aqui que é o bagulho que tem um montão de zumbi hein galera, aqui tem um montão de zumbi que eu não sei se eu vou dar conta com essa arma aqui hein galera, não sei se eu vou dar conta com essa arma, o problema é eu morrer galera, o problema é eu morrer e não conseguir matar geral aqui cara, esse vai ser o grande detalhe da parada, mas vamos arriscar, vamos arriscar, vou botar aqui comida aqui ó, beleza, show, 100%, meu colete aqui não tá legal galera, minha roupa não tá legal, vamos ver aqui ó, cara ele é muito zumbi galera, muito zumbi mesmo, vamos ver aqui ó, vou botar no automático aqui e vou administrar, ah eu apertei aqui sem querer galera, vamos lá, vamos lá, ih compadre, mete o pé aqui ó, mete o pé, hehehe, cadê, bota o racha cuca aqui ó, e deixa no automático aqui que a gente vai, vamos ver hein galera, 100% aí galera, nossa roupa já foi pro beleléu, come aí, come, ih galera, deu ruim hein galera, deu ruim, mete o pé, mete o pé que a gente não pode dar mole, vamos lá, vamos lá, beleza, cadê, 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 ah galera, que mole que eu dei aqui galera, vou morrer aqui, bota no automático aqui, morri galera, que idiota que eu fui galera, que idiota que eu fui, mas vamos lá, vamos botar a revisinha aqui rapidão, tô voltando já já, chegamos aqui galera, chegamos no, chegamos aqui no, no terceiro andar aqui, vamos lá, vamos só pegar aqueles caras lá que, pô, dei mole galera, dei mole, pô, fiquei nervoso ali na hora ali, um vacilo, um vacilo é fatal né galera, um vacilo é fatal, então vamos lá, esperar o gás aqui, pra gente não, não perder sangue aqui do nosso, do nosso boneco aqui, vamos com tudo lá pra cima daqueles otários lá, vamos pegar eles, pô cara, dei muito mole aqui galera, dei muito mole mesmo, eu, cadê, vamos ver aqui ó, não é pra cá, vamos lá galera, tem muito item pra gente coletar ainda, vamos ver se vai dar bom aqui hein galera, vamos ver se vai dar bom aqui, show, beleza, beleza, ó, já viu a gente aqui ó, toma, cai aí seu otário, aqui não tem mais brincadeira não, beleza, cadê meu corpo, eu tenho que pegar meu corpo, passei direto do meu corpo galera, onde ficou meu corpo, eu morri lá na frente lá, vamos ver, tem que pegar a mochila né galera, tem que pegar a mochila no corpo, vamos ver aqui, pô, passei direto cara, porra, dei mole também, podia ter, ter pego a parada ali, mas tá maneiro, vamos lá, cadê meu corpo aqui ó, meu corpito aqui galera, meu corpito aqui, mochilinha, beleza, show, opa, aqui tanta, pá, tá, tá certo, tá certo, tá certo, joga pra cá, beleza, joga pra cá, tá bonito, tá bonito aqui, pegar as paradas todas aqui né galera, pegar as paradas todas aqui, joga pra cá essa parada aqui, cenoura, beleza, facão, o nosso arco aqui, acho que a gente tá bonito na fita aí galera, agora pra poder, pegar, não, vamos por lá mesmo aqui, tem que passar naquele gás ali, complicado galera, o vídeo tá longo, mas eu sei que vocês curtem né galera, eu sei que vocês curtem essa invasão no bunker aí, porque é top, na verdade é top mesmo cara, a gente, vamos todos os espaços aí, vamos que vamos que, cara, tem muita área aqui no bunker ainda fechada né galera, tem muita área fechada, vamos ver o que a gente consegue aqui ó, vamos lá, beleza, show de bola, aí aqui tem uma paradinha aqui ó, aqui se eu não me engano, tem um, ah não, aqui tem um frenético não, vamos ver aqui, aqui não tem frenético não galera, o que a gente vai fazer, vamos pegar nosso facão aqui e vamos sapecar eles galera, pegar nosso facão aqui e vamos sapecar eles que, ali tem um gordão galera, ali tem um gordão, o gordão, facão mesmo né, pegar aqui o facão mesmo aqui e vamos matar aquele, aquele zumbi ali todinho ali galera, vamos lá, vamos lá, beleza, show de bola, volta aí no automático aí, a gente só controla aqui galera, pra gente não morrer aqui de bobeira aqui, entendeu, vamos lá, chegou no trinta ali, ficou só o gordão vivo galera, só o gordão vivo, a gente é rápido no gatilho aí, beleza, show, vamos lá, come aí 100%, tão bonito na fita agora, aqui tem um frenético, já morri pra esse frenético hein galera, já morri pra esse frenético aí, tá ligado aí quem assiste o canal aí, deu um lagzinho aqui, deu lag né galera, então, não pode dar mole de novo hein Tuba, não pode dar mole de novo, ó, 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 ó como trava, show, caiu garoto, caiu de cucurucu no chão, agora que tem uma paradinha aqui rapaz, pô, passar aqui é ruimzão né galera, vou passar pelo outro lado lá, vamos passar pelo outro lado lá, vamos dar volta aqui que eu não quero perder, tem uma paradinha aqui ó, agora que que a gente vai fazer aqui ó, vou meter um rachacuca nele galera, vou meter um rachacuca nele aqui ó, no miudinho aqui, vamos por trás dele aqui ó, devagarinho aqui ó, show, nem vai vai, viva tomar ele uma, vai, olha a vida dele como é que vai embora rápido galera, quando pega ele desprevenido, vai embora galera, mais uma aí, show, o que que a gente faz agora galera, come uma comida aqui, full, vamos ficar full e agora, vamos lá, vamos pegar aqui ó, uma abaixadinha aqui, tenta pegar ele aqui sem o outro ver a gente hein galera, sem o outro ver a gente, boa, isso, isso aí ó, agora sim, tá bonito aí, mais duas a gente detona ele arranca as pernas dele galera, aqui é aquele, tem que ir trocando as armas galera, não pode dar mole, tem que ir trocando as armas aí, pra gente poder utilizar de boa hein, dá uma abaixadinha aí ó, pega ele ali ó, por trás ali ó, arranca o cucurucu dele, beleza aqui galera, tem que ficar esperto, e depois tem aquela porrada de zumbi mano, tem aquela porrada de zumbi ali, que vai ser carne de pescoço mesmo hein, completar aqui 100% aqui vou pegar, vou botar essa pistolinha aqui, porque pra matar os dois ali vai ser, o que é isso, ativar lá, tem que se ativar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, estamos indo bem galera, estamos indo bem, devagar, mas estamos indo bem, beleza, show ah, só veio ele, o outro não veio não beleza, vamos ficar aqui mesmo, capotou aqui e aqui galera, abrimos aqui, dá pra pegar aquele, dá pra pegar o frenético ali de boa vamos lá, vamos trazer ele pra cá galera, vamos trazer ele pra cá não pode dar mole, que o jogo sempre no frenético trava comigo galera, sempre deixa aí no comentário como é que acontece com vocês se trava com vocês também no frenético agora galera, dá pra matar com com outro tipo de arma cara, mas eu vou matar com com essa daqui, que a gente aqui é carne de pescoço mesmo vamos sapecar geral aqui galera, vamos sapecar geral aqui ó deixa eu comer a comida aqui pra ficar full aqui, não dá mole pra eles vamos lá galera, vamos lá, bota no automático aqui show, sapeca geral olha o estrago galera, é muito top é muito top mesmo que parada é essa aqui? tem uma paradinha aqui, mas não tem nada pra pegar galera, será que eu zerei o bunker? ó, aqui, essa parada ali, eu tenho que ir entrando ali pra gente poder ver o que a gente vai fazer hein galera, vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu zerar o bunker pra cá nada, beleza vamos ver pra cá vamos lá galera, vamos lá não tem nada galera, acho que nós zeramos o bunker beleza, nós zeramos o bunker, beleza já viemos aqui, não tem nada só tem a parada que dá um choque na gente e isso, a parada aí vamos que vamos galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado fica ligado aqui ó tem o terminal aqui fica ligado aí galera, que agora eu vou coletar todos os recursos então, mais tarde tem vídeo coletando recursos hein vamos ver o que a gente conseguiu aqui pra ver se ficou top mesmo, conseguiu muito cartão vermelho tamo junto, abração fui Eeeeee...